Pintor chamado Pintor e Tintas, fala Barçade! Deixa eu bater um papo aqui, Tiago, por favor, com o vice de finanças do Vila, aqui ó, beleza, ó, que espetáculo, Vinícius Firqueira por aqui, que, não sei, acho que você tá brigado comigo, você sumiu de mim, nunca mais falou comigo, bom recebê-lo aqui na Band News Goiânia, Vinícius, tudo bem? Boa noite! Boa noite, melhor agora, né, depois desse sufoco aí, né, é mais uma partida que saímos com êxito aqui, no finalzinho do tempo aqui, mas, graças a Deus, nos deixa momentaneamente nessa liderança aí, muito importante pra nós. E você tá parecendo um menino de escola, ganhando suspensão, menino levado, que fase, hein, Vinícius? Pois é, né, tem gente que nunca foi relatada em súmula, eu já posso dizer, não, eu fui e fui suspenso, né, pegamos 20 dias, mas já sonamos ali o nosso departamento de júri fazer, recorrer, né, eu achei que foi injusta, mas... Qual que foi o jogo, eu não lembro, parece que foi um bate-boca com arbitragem, um negócio assim, não foi? Vilituano, né, foi no intervalo aqui do primeiro tempo aqui, e eu fui ponderar ali com um arco, bem educadamente ali, sobre as ações dele, que eu achei que estavam muito tendenciosas, mas foi importante aquele momento. Ô, Vinícius, vamos falar de coisa séria aqui, é claro que eu tava brincando contigo, falando que tava parecendo menino levado de escola, mas assim, que campanha, que início do Vila, que coisa boa pra um início de ano que foi tão conturbado assim, do meio pro fim ali das competições, né, Vinícius? Bom, verdade, é excelente o nosso aí, conseguiu se reinventar, essa atmosfera aqui que a torcida tá fazendo aqui no Obo, é um negócio maravilhoso, atmosfera do clube, né, eu mesmo não tinha passado como dirigente esses momentos, né, só série C, campanha fugindo de rebaixamento, eliminações, pra nós também é muito novo, mas nós preparamos o Vila pra isso também, né, de desfrutar um pouco desses momentos, né, acho que o que a gente tá deixando legado pro clube aqui, a gente sabia que esse momento ia chegar, graças ao Papai do Sol, que abençoou pra gente também sentir um pouco também disso, é lógico que tem muita coisa pra acontecer ainda, muita água pra passar debaixo da ponte, mas nós estamos no caminho certo, trajetando, trajetando, a trajetória, ela é difícil, e assim, o time quando tá com a confiança alta também acontece isso, tem um jogo truncado, difícil, finalzinho ali, tivemos a felicidade ali de achar essa bola aí, pra gente garantir esses três pontos, que são importantes isso pra sequência da competição. E também é uma recompensa pra todos, da diretoria, pra todos, da comissão, do próprio grupo de jogadores, que a gente tem as melhores informações de dia a dia, mas, pô, vocês vêm numa batida desde 2020, quando saiu pandemia, aquela dificuldade de Série C, dois anos brigando pra não cair, né, tentaram uma coisa que acabou no início de Série B não dando certo, e esse ano, dessa forma, até serve como uma recompensa pelo trabalho de vocês, né, Vinícius? Não, com certeza, a gente sabia que pro Vila tá brigando por coisa mais alta, a gente precisava passar por uma reestruturação do clube, das partes de organização, estrutural, é lógico que a gente tem muita coisa pra fazer ainda, mas o Vila, hoje, ele tá preparado pra desfrutar desses momentos de organização, o mercado também, porque, antigamente, você falar pra trazer jogador de partilheira alta de Série B aí, era uma loucura, Vila, Vila, o histórico ruim, e hoje, nós conseguimos também readequar o clube num patamar, numa situação de respeito pra todos, né, então, o Vila hoje tá, aos poucos, galgando, adquiriu essa confiança no mercado, e tá aí o resultado, agora, continua esse trabalho, vigiar, pra continuar firme, pra gente poder chegar aí, parafraseando o nosso presidente, e a terra prometida, agora, assim, tá de parabéns o nosso elenco, hoje, já, amanhã, já se representa, porque sábado, nós já temos uma outra guerra, uma outra batalha, nós sabemos da dificuldade que é jogar, no Ascioli, então, é um momento que a gente tem que ir, ao tempo de buscar sempre a humildade, pézinho no chão, pra que a gente possa conquistar, agora, é, muito trabalho pela frente, muita coisa pra acontecer, muita coisa pra acontecer, nós não conquistamos nada ainda, e isso a gente tem que sempre ir colocando, na euforia, fica pro torcedor, nós aqui, internamente, tantos dirigentes, funcionários, os atletas, sabem que a gente tem que estar aqui, pézinho no chão, humildade, pra que a gente possa conquistar, conquistar os nossos objetivos. Ô, Sirqueira, e até em relação a esse, esse jogo de sábado, eu obtive uma informação, é, de que o Vila, enviou o ofício, pra direção de competições da CBF, pro próprio Atlético, que é o mandante, solicitando, os 10% como visitante, porque a proibição aqui, é pra Goiás e Vila, né, o Vila e Atlético, o Atlético e Goiás, ficou, meio que, né, de acordo mesmo, né, dos dirigentes na época, que teve a proibição. Fiquei sabendo também, que a PM, já teria dado o ok, caso fosse aceito, e pelo que fiquei sabendo, depende do ok, do Adson, que é o mandante, né, o presidente do Atlético, Adson Batista, e também, que o Ministério Público, estaria olhando. É por aí mesmo? O que que você pode me falar sobre isso, dessa possibilidade de duas torcidas no sábado? Houve algumas conversas prévias, teve também essa questão da, de oficiar tanto o Atlético, o Atlético também nos deu uma devolutiva, é, oficial sobre isso. A gente achava... O Atlético fez algumas ponderações, sobre questões de segurança, né, mas também não se opôs, mas fez muitas considerações, e muitas ponderações, é, que talvez, pesem nessa decisão, por parte das autoridades competentes, do Estado. É, é lógico que a gente pensa, pensava que poderia ser um, um início, né, de retorno das duas torcidas, para os jogos aqui em Goiânia, lógico que, ainda mais começando com, com, com os dois clubes que não tem, históricos de, de brigas, de violência, e talvez poderia ser um, um início, para a gente, demonstrar que, a sociedade pode viver, em, no mesmo lugar, se respeitando, e de comum acordo. Agora, vamos esperar, amanhã, não sei, amanhã, eles jogam também, acho que vão estar focados mais, não por essas questões administrativas, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, já que o jogo está aí, sábado, e, seria interessante, a gente poder, iniciar esse trabalho, para quem sabe, um dia, a gente retornar aí, minimamente, com duas torcidas, era tão bonito, eu lembro, na minha época, de mais jovem, o torcedor do Goiânia, sentava do meu lado, eu sentava do lado do outro, ali, se respeitavam, enfim, lógico que os tempos mudaram, infelizmente, para pior, nessa questão de torcida, agora, assim, vamos, vamos aguardar, que, tanto como o MP, a própria Polícia Militar, e a Federação, por nós, eu acho que 10%, seria interessante, seria um início, para a gente retornar aí, as duas torcidas, em clássicos, em jogos, que nada mais justo, eu acho que, você impedir o direito, de ir e vir do torcedor, ou talvez, o Estado, falar que não tem competência, suficiente, para poder dar a segurança necessária, eu acho que, não seria por aí, mas, enfim, eles têm o direito, de também, fazer essa devolutiva, e nós estamos aguardando, é lógico que, isso precisa, ter ações, para que isso possa realmente acontecer, porque o jogo já está aí, questão de venda de ingresso, organização, como vai ser, e essa devolutiva, vamos aguardar aí, esperar aí, que eu acho que, isso é possível sim, de acontecer, da torcida do Vila, poder estar presente, no Antônio Asterola, no sábado. Você diz aí, que tem que aguardar e tudo, mas, sinceramente, assim, fundo do coração, você acha que, que vai acontecer, ou que é difícil, o que você poderia, o que você pesaria, você acha que sim, ou que não? Bom, eu, há dois dias atrás, eu estava muito confiante, que isso ia acontecer, né, agora, eu não sei, se alguém, né, vai poder falar, não, vamos puxar, essa responsabilidade, para nós, já, porque os dois clubes, eles teriam que estar, como um acordo, sobre isso, é lógico que, sentar numa mesa redonda, com todo mundo, para poder planejar, essa ação, que é ter 10% ali, de torcida do Vila, agora, quem é que vai, poder falar, não, bater o Marte, ele que vai ter, para o Vila, ok, tanto para a gente, receber, num segundo turno, agora, depende aí, da MP, BEP, e também, do próprio Atlético, que já deu uma devolutiva, fazendo algumas ponderações, que ao meu ver, elas, o que que eles estavam colocando? Ah, por exemplo, questão de segurança, quem quer fazer, o trajeto, quem quer se responsabilizar, por um eventual, é um eventual ocorrido, no estádio, agora, isso acontece, em todo o estádio, vamos no Rio de Janeiro, duas torcidas, em São Paulo, duas torcidas, aqui, já aconteceu duas torcidas, em outros estados, da federação, então, se a gente fosse pegar por aí, acho que, os jogos, não estariam acontecendo, nos outros estados, eu acho que a gente aqui, poderia dar o exemplo, fazer uma campanha, acho que poderia ser uma oportunidade, de fazer uma campanha, bem ampla, para a gente poder iniciar, e demonstrar, que a gente pode viver em sociedade, e participar, deu o direito de ir e vir, conhecer, de ir em outros estádios, nós saímos daqui, vamos para Ribeirão Preto, nós saímos daqui, vamos para Recife, nós saímos daqui, vai a torcida do Vila, para todos os estados, aqui dentro de Goiânia, isso não é possível, então, fica aí também, a minha pergunta, por que não, e está aí, sabe, quem sabe, através aí, do trabalho também, que é importante da imprensa, de conversar, de falar, eu acho que, seria importantíssimo, esse início, e nada melhor, para esse início, seria o Vila Atlético. Vinícius, muito obrigado, sempre bom falar contigo, você tinha sumido de mim, rapaz, mas sempre bom falar contigo, parabéns, pelo trabalho de todos vocês, e pela liderança na Série B, brigadão Vinícius. Eu que agradeço, prazer estar falando com vocês, e falar para a torcida nossa, que ainda não conquistamos nada ainda, mas o trabalho que vocês, e o papel que vocês têm fazendo, a festa que vocês têm fazendo, essa atmosfera, essa energia positiva, que você tem passado para nós aqui, é interessantíssimo, e importante isso, para que a gente possa conquistar nosso objetivo, então, um beijo no coração de todos, e obrigado mais uma vez, uma sorte, estamos sempre à disposição de vocês. Valeu, muito obrigado, ao vice de finanças do Vila, o Vinícius Siqueira, falando ao vivo conosco, após a vitória do Tigrão, 1x0 para cima, do Tombense, e o Tigrudo, está na liderança da B, Tiago. Ah, sim, meu querido.